Música Ae, quem não vai batalhar, levanta a mão, levanta a mão, não Dex, 1 a 28, pute a 10 Olha os caras, os caras sempre da 10, é foda Vini, encosta pra cá E aí, família, boa tarde Boa tarde, família Boa tarde Ae, você, 1 a 28 1 a 28 1 a 23 Logo no nome do Jordan Que Jordan? É isso Michael? Não Eu tava ligado É a segunda fase Eu queria filmar pra o caminho E aí, vini, deve ser mal ou não? Eu gostaria de dar uma visualizada do que aconteceu na frente Ae, o Jota O que eu peguei? Eu tava desse lado aqui, otário Rapaziada Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Tanto de vitórias que eu tenho em cima do vini Só que eu sou sincero É tipo na época do Neymar e o Ganso, tá ligado? 20 a 0 Até hoje vini, eu quero que você se supere Uma rima boa, todo mundo da galera aqui fica olhando e de você espera Só que como eu vejo que na minha frente você treme Eu deixo você perder pra suas próprias pernas E aí? Você vai perder pra suas próprias pernas Você é louco? Isso aí é foda Sem faltar nenhuma letra Seu cara, vem falar de Neymar e Ganso, eu já tô escutando Eu sou tipo o Madson, se contente em Seituano 9 a 1, você tá lembrado? Aquele que você foi goleado, já vai fazendo umas rimas que aqui é o proceder Já esperava isso de você Eu sabia que seus versos era clichê Que eu vou fazendo e a minha rima no avacalho Sabia que ele ia mandar isso até fora da batalha Por isso eu vou fazendo a minha rima cruel Se eu for goleiro ou artilheiro, sou tipo Rafael E eu faço improvisado e é eficaz Você tenta fazer o gol, mas se frustra no final É pique Fernando Praes Tá maluco? Isso mesmo, certo família? Vocês escutaram os dois argumentos? Quem empolgou mais, vocês fazem aquele barulhão, certo? Barulho, quem gostou das rimas do OIJ? Barulho, quem gostou das rimas do Vini? Barulho, quem gostou das rimas do OIJ? Barulho, quem gostou das rimas do OIJ? Barulho, quem gostou das rimas do Vini? OIJ é zero meu parça E nada está perdido Você falou que comece o jogo e faz a finta Seja sincero, seja real, nunca minta Sabe por que? Você não faz a finta Minha rima é o conjunto, sou pique santo 2010 Faço a finta e o gol junto Eu vou fazendo a minha rima, já se prepara Sabe por que? Eu vou bater na sua cara Que eu vou fazendo a minha rima na moral Sou pique Neymar, se contenta Eu calo sua boca, você é Dorival E eu vou fazendo a rima que é séria No atura, e você, se contenta em ser sem postura Ou eu vou fazendo improviso na pegada Ou você é pique Dorival No time você não faz nada Você tá maladuco, e aí procrastinando No time, curvas Aí O Vini é muito bom quando ele faz o filme Vejo você muito sem do Neymar E pouco sem demicídio Que legal, isso é o título que você leva nas costas Logo você quer falar de postura Você é obrigado a te chamar de bosta O Vini não sabe quem ele quer ser Ele acorda, abre o guarda-roupa e fala Eu vou escolher Aí ele pensa, hum, talvez se ver uma sombra eu fuja Ele falou, hoje eu vou me disfarçar do que, Salvador? O WM, o Corun Deixa eu ver qual fantasia eu vou vestir Não sei qual tipo de MC eu quero ser Aí ele fala, eu quero ser qualquer tipo de MC Menos aquele que deseja crescer É isso mesmo, família Barulho é pra o Sol e com vontade, certo? Barulho quem gostou das rimas do Vini Barulho quem gostou das rimas do AJ AJ 2x0 O barulho provinha aí também, Fabrinha, mas não foi pensado. Se você me dá uma... Se você me traz uma fila.